Na avaliação do passageiro, o que ainda precisa mudar? O que pesa muito ainda na avaliação do passageiro? Veja, o passageiro tem demonstrado, e a nossa pesquisa comprova isso, que além de nós termos, o governo ter conseguido, nos últimos 10 anos, reduzir o valor da passagem em 48%, ter praticamente triplicado o número de brasileiros que voam, ele mostra que ele está percebendo que o serviço que foi prestado a ele está melhorando. Nós temos uma linha ascendente em todos os nossos serviços e em todos os nossos aeroportos. Se nós formos observar, a média está crescendo. Num mais, outro menos em função das obras. O que mais ele reclama? Ele quer ter limpeza de aeroporto, onde ele melhor avalia, né? Limpeza de aeroporto. Ele quer ter bagagem com rapidez, quer ter bagagem com integridade. São os três itens que estão nas primeiras avaliações de todos os nossos passageiros. Ou então, na média, dos passageiros. Você estava falando que Guarulhos ficou lá na lanterninha, mas por que as obras ainda estão no estágio inicial, né? A estratégia da concessão e de Guarulhos foi começar as obras no terminal internacional, que está magnífico, mas o número de pessoas que viajam no terminal internacional seguramente é várias vezes menor do que aqueles que estão no dia a dia na aviação doméstica. E ali as obras acabam de começar, certamente essa percepção mudará rapidamente. Ou a menos que Guarulhos, por uma estratégia, passe a fazer as pessoas embarcar também pelo internacional mesmo, no voo, que seja voo doméstico, saindo fora daquelas exigências que são do voo internacional. Viracops, aeroporto concedido, ficou em primeiro lugar. Há previsão de novas concessões em aeroportos? Veja, a presidenta Dilma disse no seu discurso que nós tínhamos que incrementar a parceria com o setor privado. E nas conversas que ela tem tido conosco, foi assim na reunião ampla, foi assim na reunião individual comigo, a parceria com o setor privado é muito importante para nós nestes anos. Então pode ser que sim, mas não tem nada definido? Não, certamente haverá concessões, só não se definiu ainda quais serão os aeroportos. Eu cheguei no finalzinho da coletiva. Como está no Rio de Janeiro visando a questão das Olimpíadas? Veja, essa pergunta é muito oportuna. Nós tivemos ontem uma reunião do comitê que preparou a Copa do Mundo, um dos comitês internos que preparou a Copa do Mundo. Nós tivemos DCEA, Infraero, ASAC, ANAC, analisando o que foi o nosso resultado da Copa do Mundo, tudo aquilo em que nós contribuímos, onde é que nós ficamos, e trazendo como parâmetros claros 2016. E mais, fixamos para nós termos já um pré-2016, do ponto de vista da Aviação Civil e da ANAC, para abril deste ano. Nós queremos ter já o desenho do que nós estamos nos propondo, neste comitê interno ainda da Casa, porque tem um comitê mais amplo, com vários ministérios, que é o que nós teremos que cuidar logo depois. A aviação regional, como é que estão os trabalhos para incentivar a aviação? A aviação regional, prioridade absoluta da presidente Dilma, ela quer que 96% dos brasileiros tenham condições de viajar a partir também, não só, mas também da aviação regional. Nós estamos trabalhando muito, correspondendo à solicitação da presidenta, e deveremos ter os primeiros aeroportos da aviação regional já inaugurados este ano, e lançadas obras para aqueles onde importa ainda em se construir. Quer dizer, nós vamos fazer com que em 2015 nós já tenhamos aeroportos regionais. Primeiro, reconhecidos oficialmente como aeroporto regional, e tem alguns estados que têm aeroportos praticamente prontos, depende talvez da Casa de Combate ao Incêndio, que é a Casa dos Bombeiros, ou então a Estação de Rádio Nova, que são coisas pequenas, e às vezes até só adaptar. Portanto, nós temos governadores, ontem mesmo, vários nos disseram que tinham aeroportos prontos. Então, aqueles que dependerem de obras, nós vamos lançar editais já este ano. Aqueles que estão prontos, nós vamos ver se conseguimos regularizar ainda este ano o máximo possível. E os que estão prontos e regularizados, como de Caxias do Sul, e outros anterior, vocês vão ter algum tipo de revitalização também? Sim, a revitalização é que está. Tem o padrão estabelecido, é no nosso contrato com o Banco do Brasil, está o padrão. Todos que se enquadrarem neste padrão já podem, em tese, ser reconhecidos. Depois, nós vamos começar a cuidar aqueles que precisam de pequenos reparos, como eu já citei aqui, a questão do combate ao incêndio, a questão da estação de controle de navegação aérea. Qual que é o aeroporto desses regionais que está mais avançado, ministro? Que deve ser o primeiro a começar a funcionar já este ano? Temerário, porque nós temos, se não está funcionando, é porque tem pendência. E sempre que tem pendência, fora daqui da nossa área de ação, é temerário fazer afirmações. Eu dependo do Banco do Brasil ou do meio ambiente. E as empresas estão dispostas a operar nesses regionais? É importante. As empresas estão dispostas em operar, sem qualquer motivação, sem falar em subsídio, sem falar em nada, em 124, 124 desses 270, as empresas já manifestaram interesse em operar. Ministro, fala rapidamente só sobre o Salgado Filho, ele aparece entre os cinco ali, acima de quatro, qual é o destaque dele? O Salgado Filho, se é o quinto, é um dos melhores aeroportos do Brasil. Ele está com um plano de expansão em andamento. Lá estão sendo executadas obras de expansão no terminal de passageiros, construção do terminal de cargas, pátio para o terminal de cargas, pátio, expansão para o de passageiros, hotel com no mínimo 200 apartamentos, nova garagem com mais de 2 mil vagas, enfim, é um grande empreendimento. E a extensão da pista de 2.080 metros para 3.200 metros. Tem previsão para o início das obras? Tem previsão para o início das obras. A Infraero está submetendo ao seu conselho, quando é que as obras todas estão em andamento. Todas estão em andamento. A pista propriamente dita, a Infraero está vendo neste momento, o seu conselho vai analisar o dia do início. As순is do Brasil. Abraero. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí